Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198, 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter www.twitter.com.br e também pelo Facebook www.facebook.com.br. Participe! O Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Alana, prepara uma campanha para reforçar a relação entre consumo e meio ambiente, alertando para os danos que o nosso modo de vida já causou ao planeta. Os alvos são as crianças e os adolescentes. O consumo exacerbado da forma como está hoje gera aumento de resíduos no meio ambiente por um lado e obesidade infantil por outro, além de formar mini-adultos. A semana passada, foi realizado na Câmara dos Deputados o primeiro seminário Infância Livre de Consumismo, quando foi defendida a maior regulamentação para a publicidade destinada ao público infantil. Como proteger a infância dos apelos do consumo de massa? Quais os desafios para que crianças aprendam a consumir de maneira sustentável? Qual o papel do Estado e da sociedade? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossas convidadas, Samira Crespo, secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, e Gabriela Vuolo, coordenadora de mobilização do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Bom, antes da nossa conversa, vamos assistir a versão reduzida do documentário Criança, a Alma do Negócio, de Estela Renner. Vamos ver. Os comerciais influenciam muito, muito, muito. Que agora é essas sandálias. Você vê sempre aquela turminha de amiguinhos, onde elas se espelham, né? Eu e minhas amigas também, poderia ser assim. Influência muito. O comercial está na tua casa, ela está assistindo, mas não é só essa influência, né? Que atinge, por mais que eu tente intervir, tem essa rede, né? Da outra criançada que está comprando, que está usando, que já está com o bonezinho, que já está com a camiseta, já está com não sei o quê. De carro a casa, geladeira, não importa. O foco é a criança. Por que que eles estão falando com a criança? Por que que eles falam com o bichinho no meio dessas propagandas? Por que que falam numa linguagem bastante infantil? Porque hoje se sabe que 80% da influência de compra dentro de uma casa vem das crianças. Como mãe, eu acho a publicidade sendo direta para eles, covardia, pode-se dizer. E a maior dificuldade que talvez os pais tenham é que o pai ou a mãe conversam com as crianças num sábado, num domingo, num dia à noite em casa, de vez em quando. A publicidade está conversando com essa criança, está falando com essa criança todos os dias. Pet Hot Wheels, a sua marca no asfalto. Nova sandália da Barbie, vem com uma mini Barbie só para você. Qual é a Suzy do seu sonho? Você pode, você é Suzy. Trazer muita diversão. É o Pernalonga e a turma do Looney Tunes, no McLanche Feliz. É inegável a qualidade da publicidade no Brasil. O limite está quando tratamos dos interesses da criança. A publicidade, evidentemente, ela promete mais do que a alegria da posse. Ela promete a alegria da inscrição na sociedade. Rouba, mata até para um tênis importado. Por que para um tênis importado? Não é uma pessoa que não tem sapato que faz isso. Até se entenderia, ela não tem sapato, ela quer sapato. Não, ela faz isso para ter um tênis importado, uma marca de vencedor. O conteúdo comunicacional para crianças até 6, 7 anos não é racional, é emotivo. É a emoção que passa aquilo que nós chamamos de conteúdo. Fora que a gente sabe que é importante a criança ter desejo. É que a criança não sabe que aquele desejo foi implantado nela, não é um desejo real. Eu acho que é mais fácil a criança ir lá, pedir para a mãe e a mãe não ter, aí sim o coração da criança ficar, até a vontade de chorar, a criança tem. Eu queria comprar tudo, 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 até as lojas, tudo. Eu queria comprar tudo também. Então eu passei o Natal dura, eu comecei o ano dura, mas assim, eu dei o brinquedo para ela. Ela brincou uns 3 ou 4 dias, em uma semana ela já não punha mais a mão no brinquedo. Bom, aqui tem o meu jet ski, que como fez muito frio, a gente deixou ele aqui em casa. Foi o segundo, esse daqui foi o terceiro. E esse daqui foi o quarto. O que a gente vê é que cada vez que as crianças ganham alguma coisa, elas pedem outra, pedem outra, pedem outra, porque isso simbolicamente não é o que de fato elas estão precisando. Eu acho que eu vou trocar de celular agora, de novo. Às vezes eu falo, não, 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 ela deixa, 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 e infelizmente às vezes eu acabo sendo vencida pelo cansaço mesmo. Será que é justo a gente culpar esses pais e ainda piorar a vida deles? E ter uma indústria bilionária bombardeando a cabeça dos filhos deles, dizendo, peçam para os seus pais, queiram isso, queiram isso. É colocar um pouco a criança contra os próprios pais, como se os pais fossem aqueles que negassem o desejo. Sair esse estímulo desenfreado aos desejos, acaba colocando os pais sempre como vilões. Você gosta mais de assistir TV ou de brincar? De assistir TV. Não dá para parar de assistir TV. A questão ligada à programação de TV é que normalmente ela traz tudo assim tão digerido, ela amulece o músculo da imaginação. A mídia hoje é de fato o primeiro elemento, o primeiro fator na construção e criação da nossa subjetividade e de nossos valores. E por que você acha que você quer tratar do cabelo, passar maquiagem, fazer a unha? Não sei. Isso eu ainda não consigo entender. Fecha, vai se produzir. Fecha, vai brincar. Que? O batom é unânime. A maioria das meninas, a partir de 3 anos, já usa. A partir de 4, 5 anos, elas já estão bem maquiadas. Essa é minha segunda gravidez, porque a primeira eu perdi. Como eu ainda sou adolescente, né? Gosto de assistir desenho, principalmente pica-paca. Quando eu vejo a Juliana Paz, tipo assim, que nem naquele cor-missal que ela fazia com a cerveja. Nossa, eu tinha muita inveja dela. Você sabe o nome desse daqui? Eu esqueci. Não sei. Eu acho que é pepino. Também não sei. Esse eu também esqueci. Não, também não. Sobre a de rechitos. Doritos. Eu tenho vezes do isso, né? Ok, mas eu tenho. Tenho asma, bronquite, sinusite, nite. Consumo de alimentos estralizados. Sem a necessária informação por parte dos pais para fazer escolhas adequadas. Junto com o processo de divulgação, de propaganda das indústrias, que estimulam o consumo excessivo de alimentos que são saborosos, mas não são nutritivos. Isso tudo associado com o sedentarismo, isso leva à obesidade infantil-venida. Mas para eu vender, eu preciso fazer qualquer coisa. Eu preciso desrespeitar a criança, eu preciso colocar, por exemplo, efeitos especiais que essa criança não vai entender, então, claramente uma propaganda enganosa. Eu preciso colocar que uma criança é superior à outra porque ela tem um produto e a outra não tem. De que maneira nós podemos comprovar que determinada peça publicitária, ela se aproveita da falta de julgamento, da falta da inocência, da falta de experiência da criança. Em princípio, a gente podia argumentar que qualquer publicidade dirigida à criança, de certa forma, se aproveita dessa inocência. Se a criança, pela lei, não pode comprar nada, porque ela é considerada incapaz, pela legislação, como se admitir uma mensagem publicitária dirigida a ela, e muito menos uma peça publicitária que seja persuasiva. O discurso da publicidade, ele é um discurso comercial. Ele não pode gozar da mesma proteção de um discurso político, de um discurso religioso, de um discurso científico. A gente luta para que esses publicitários tenham consciência e saibam realmente o que fazem. Essa criança está sendo estimulada a não se preocupar com o meio ambiente. Ela quer saber se consome, se consome, se consome. E isso no mundo como que a gente vive, em que a questão ambiental é decisiva para o futuro da humanidade, isso não podia estar sendo tratado desse jeito. A gente está vendo que as crianças, elas vão deixando de brincar. Elas vão deixando de percorrer espaços, de construir, de imaginar, de criar. Então, a mídia está falando cada vez mais para você, olha, compre, consuma e vai deixando de ser criança. Com o fim da infância, é o fim do nosso futuro. Deixar de refletir ou de preocupar com a infância, como pretendem fazer alguns publicitários que não observam a ética, os limites legais, é desconsiderar o nosso próprio futuro. Aqui está escrito comprar e aqui está escrito brincar. Ele tem quatro aqui. Ninguém gosta de brincar. Vamos à nossa conversa. Bom, as crianças hoje, elas crescem muito, né, numa sociedade com os valores de ter e não de ser. E são bombardeadas, né, como nós vimos aí, pelos apelos consumistas. Quais os desafios para mudanças de hábitos e de comportamento? Secretária, por favor. Olha, eu gosto de repetir uma frase que uma grande educadora, uma pessoa que lida com a criança, eu, do adolescente, ela falou para mim uma vez. Ela disse assim, vocês da área ambiental têm muita preocupação de que planeta vai deixar para as gerações futuras. A minha preocupação é que crianças nós vamos deixar para o planeta. E ao inverter essa lógica, ela mostrou para a gente exatamente isso. que não adianta que nós hoje conversemos e convençamos os adultos a mudar comportamento se a gente está desprezando ou negligenciando a formação das gerações futuras. Porque as gerações futuras serão os adultos de amanhã. Os que vão cuidar do planeta, os transformadores. E os tomadores de decisão. Então, se nós estivermos aí criando um bando de consumistas, né? E que não tenham o menor, a menor preocupação com as questões ambientais, então nós estaremos reproduzindo um modelo de ser que não vai levar a atingirmos os objetivos que a gente quer atingir com aquilo que a gente chama da consciência ambiental, né? Então, está claro para nós hoje que o tema criança, adolescente e consumo é chave. Mas não só. Porque também no Ministério do Meio Ambiente nós somos totalmente contrários à ideia de que educação ambiental se faz com crianças e os adultos que se fartem, né? Então, a ideia é que tudo é jogado em cima da educação ambiental e da escola. Não, a responsabilidade é muito grande também dos adultos. Porque nós temos três qualidades como seres humanos. Nós temos capacidade de aprender, nós temos capacidade de nos adaptarmos, tem seres humanos em todas as partes, as mais severas do planeta, mas nós somos miméticos, nós imitamos comportamento. Tanto é que você vê, muitas vezes as crianças, elas imitam comportamento dos pais, ou da babá, ou dos vizinhos e até do seu grupo na escola. Então, eu acho que a gente tem que lidar com essas três dimensões. E é difícil, né? Para a gente promover em nós mesmos, né? As mudanças de hábitos tão arraigadas. Gabriela? Sem dúvida. Se para a gente já é complicado, imagina para as crianças. E eu acho que isso que a secretária colocou, de que a gente não pode transferir essa responsabilidade para as crianças exclusivamente, é fundamental. Porque realmente é uma tremenda responsabilidade, né? A gente não pode, a gente tem que permitir que a criança tenha o espaço para se desenvolver plenamente, desenvolver o seu brincar criativo, etc. E aos poucos ir preparando essa criança para se tornar um cidadão e um consumidor consciente lá no futuro. Não dá para passar essa responsabilidade de uma vez, né? Agora, a influência da publicidade. Vamos falar um pouquinho disso, né? Sobre esse seminário que pede, então, pediu aí uma maior regulamentação. Como é que vocês acham que deve ser isso? Na nossa opinião, nós vivemos uma sociedade de massa e vivemos uma sociedade de consumo. Então, veja você que a primeira medida que os governos tomam hoje, como nas políticas chamadas anticíclicas, para combater a crise, é incentivar o consumo. Então, nós não podemos desconhecer o que nós somos e o que nós fazemos. Então, existe uma contradição entre aquilo que a gente acha correto e efetivamente o que se faz hoje no dia a dia e até mesmo em termos de políticas governamentais. Então, a nossa posição no Ministério do Meio Ambiente é uma posição de não infantilizar o consumidor, de não culpabilizar o consumidor e o cidadão, mas sim de promover a cultura da escolha inteligente. Entre o produto A e o produto B tem diferenças. Tem ganhos sociais ou ambientais. Tem ali princípios éticos ou princípios éticos contrariados. Então, nós temos que estar protegidos, informados e em condições de escolher. Gabriela, como é que o Instituto Alana acha que deve ser essa regulamentação? Eu acho que do ponto de vista da publicidade infantil, a gente ainda está engatinhando em termos de regulação. O Brasil hoje não tem uma lei específica que regulamente, que crie limites para a publicidade. Então, o que a gente vê é exatamente isso que passou no vídeo, um verdadeiro bombardeio. A gente tem números alarmantes de uma pesquisa feita no ano passado, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, que mostrou que uma única empresa, nos 15 dias antes do Dia das Crianças, anunciou quase 9 mil vezes para a criança. Uma única empresa. Então, precisa realmente criar limites, mas sempre tendo em mente que a gente vive numa sociedade de consumo. Então, o que a gente quer evitar é esse consumismo, é o consumo desnecessário, sem reflexão, esse bombardeio exacerbado. Vamos assistir aos filmes da campanha Pare e Pense do Instituto Alana. A criança aprende com os exemplos dos adultos e com a publicidade que entra em sua casa. Estimular uma criança a consumir bebidas alcoólicas, direta ou indiretamente, é um crime. O alcoolismo na infância exige atenção. Pare, pense. Conheça o projeto Criança e Consumo, Instituto Alana. A infância só acontece uma vez. Ela é a base para uma vida saudável. Estimular uma criança a consumir ideias e produtos, transformando-a num adulto, é um crime. A erotização precoce exige atenção. Pare. Pense. Conheça o projeto Criança e Consumo, Instituto Alana. Milhares de brasileiros entraram recentemente para a classe média, saíram da pobreza, entraram para a classe média nos últimos anos, um monte de pais e mães nesse meio. E agora podem consumir carros, celulares, guloseimas, que antes não podiam, e dar também aos filhos muitas coisas que não puderam ter. Como dizer essas pessoas, aí a gente, vamos falar um pouco de consumo sustentável, como dizer essas pessoas que elas não podem consumir como um norte-americano, que elas têm que restringir o seu consumo? Em primeiro lugar, você não pode dizer isso, né? Porque as pessoas recém conquistaram. O consumo também, as pessoas que consomem e elas saem de alguma privação em relação ao consumo, elas também se sentem valorizadas. Elas têm... nem todo consumo pode ser demonizado. Tem consumo que faz parte também da identidade das pessoas, que faz parte do seu bem-estar, daquilo que ela considera que é uma necessidade. Eu, pessoalmente, e lá no Ministério do Meio Ambiente, nós temos a ideia de demonizar o consumo em si. Na hora que você respira, você já consumiu o ar. Então, tem consumos e consumos. Eu tenho uma ideia também errônea de que a sociedade brasileira quer consumir enlouquecidamente. Nós fizemos uma pesquisa nacional, em abril, vésperas da Rio Mais 20, sobre hábitos de consumo e de reciclagem por parte da população. E a pergunta era, se você tem uma renda extra, onde é que você colocaria essa renda? A pesquisa mostrou, por exemplo, que as pessoas poupariam em primeiro lugar. Em segundo lugar, elas aplicariam numa reforma da sua casa. Em terceiro, elas comprariam... aí sim, comprariam carro ou moto ou mudariam o seu transporte. Que no Brasil o transporte é muito ruim, então fazer a opção entre um transporte particular ou coletivo é difícil. E depois ainda colocavam a viagem ao exterior... E a educação também, né? E a educação, é isso que ia chegar. Os cursos de inglês, de informática, etc. Então, o consumo de eletroeletrônicos e outras coisas vinham bem abaixo da hierarquia dos desejos, digamos assim, da classe média. Então, também a gente tem que olhar um pouco para isso. Esse é um lado. O outro lado, que a Gabriela tocou e que é totalmente verdadeiro, é que hoje nós somos totalmente bombardeados por apelos ao consumo. E nós, muitas vezes, não temos nem uma proteção contra isso, porque nós somos pegos desprevenidos. Porque muitos dos nossos hábitos de consumo, eles estão no piloto automático. Você já incorporou e você não fica refletindo a cada minuto sobre esse consumo. Então, você é pego desprevenido. E você é estimulado a ter um desejo ou uma necessidade que, às vezes, você não tem. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Não é demonizar o consumo, nem o direito das pessoas consumirem. Porque eu acho que a gente tem que respeitar a autonomia das pessoas e o que elas consideram que é bem-estar dela e da família. Eu sou contra um excesso de legislação na esfera privada das pessoas. Mas a gente precisa criar ferramentas como sociedade para nos defendermos dos apelos ao consumo excessivo. É, até porque o crescimento econômico também faz um apelo, né? A manutenção do crescimento econômico, a sustentabilidade do crescimento econômico precisa apelar para que as pessoas consumam, né? Então, tem essas contradições aí no meio. Mas nos países em desenvolvimento, nós também tivemos uma privação desse consumo, né? Então, justamente você acabou de dizer, nós colocamos 100 milhões de pessoas na classe média. Mas se a gente olhar para oito anos atrás, 39 estavam fora, 39 milhões de pessoas. Então, tinha um desejo reprimido também, né? Uma necessidade reprimida por consumo para o bem-estar. Não estou nem dizendo do chamado consumo excessivo. Agora, tem um lado perverso da indústria, que eu acho que é principalmente, foi tocado no filme que nós vimos, que é o incentivo à obsolescência programada. Quer dizer, então, você tem um aparelho de celular hoje e eles incentivam que você troque aquilo com muito pouco ganho de tecnologia rapidamente. E muitas vezes você vai até, por exemplo, você pegar um carregador de celular, não sei se você já teve essa experiência. O pino já não serve no celular novo. Então, você é obrigado a comprar não só o celular, como o outro componente e assim é assado. Então, eu acho que tem, sim, um papel para regulação. Porque se você não tiver um ganho comprovado de tecnologia, não tem por que você mudar todos os componentes dessa maneira perversa, que você não pode usar nada nem reaproveitar nada. Agora, Gabriela, além da regulação, tem um ponto interessante que a Samira tocou, que é que a gente não fica pensando sempre no que a gente está consumindo, né? E aí, daí o papel importante das campanhas, né? É fundamental essas campanhas que vocês estão desenvolvendo. E no caso das crianças, isso é ainda mais complicado, né? Porque a gente está lidando com seres em formação. Eles ainda não têm todas as ferramentas, todo o conhecimento que o adulto teoricamente tem, né? Então, tem pesquisas que mostram que até por volta dos 12 anos, por exemplo, as crianças não conseguem compreender que a publicidade foi feita para vender. E que muitas vezes confundem o que é propaganda, publicidade, com o que é a programação da televisão. Até porque a publicidade se aproveita um pouco disso, né? Então, utiliza os mesmos personagens, aquele personagem que está passando no desenho entra na publicidade também. Então, isso é feito justamente... Os programas fazem merchandising, que é aquela propaganda desfazada. Exatamente. Então, isso também é uma perversidade da indústria que se aproveita dessa vulnerabilidade maior, dessa falta de conhecimento da criança, para influenciá-la e para que ela influencie as decisões de compra da casa. E nós vimos um depoimento de uma psicóloga no vídeo, que ela fala que essa necessidade de trocar, de possuir cada vez mais, não é bem o que elas precisam, na verdade, né? Exatamente. E se trabalha em cima dessa carência, né? Exatamente. Então, hoje, com um modelo de vida em que os pais passam cada vez mais tempo fora de casa, a criança, na verdade, está desejando a atenção, mas fica naquele pedir, pedir, querer, aquela coisa que é implantada pela publicidade muitas vezes, o adulto, na sua situação de culpa, às vezes, acaba sendo vencido pelo cansaço, como mencionou uma mãe no filme também, acaba cedendo. Então, e por outro lado, é uma competição meio desleal, porque se você parar para pensar, a criança brasileira hoje assiste quase 5 horas de televisão por dia, e o pai, muitas vezes, o pai e a mãe passam ali 2, 3 horinhas no final do dia. Então, a televisão conversa muito mais com a criança do que a TV, e o pai acaba se sentindo, é uma briga de Davi contra Golias ali, né? Bom, nós temos pergunta aqui de telespectadores, Andréa Silva, do Rio de Janeiro, pergunta se existe alguma legislação que regule a publicidade dirigida à criança no Brasil? Chega a ser cruel a forma como elas são bombardeadas todos os dias com propaganda de brinquedos, roupas, sapatos, etc. Como devemos agir? Bom, a gente até tem o Código de Defesa do Consumidor, que trata disso, né? Fala que qualquer publicidade que se aproveite da vulnerabilidade da inocência da criança pode ser considerada abusiva e, portanto, ilegal. O problema é que o Código não explicita o que é uma publicidade que se aproveita da vulnerabilidade infantil. Então, hoje a gente carece dessa legislação mais específica. Tem um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados já desde 2001, e que tem tido intenso debate na Câmara. A gente teve recentemente uma audiência pública e também um seminário na Comissão de Direitos Humanos e Minorias para debater justamente como é que deve ser feita essa regulamentação, por que ela é necessária, porque ainda existem diversos setores da indústria que são contra essa regulamentação. Então, a gente ainda está caminhando a passos muito lentos, sendo que outros países já têm muitas leis implementadas. Pois é, existe muitas vezes quando se quer regulamentar a propaganda, existe o argumento da liberdade de expressão, enfim, uma série de questões. Vários países democráticos têm leis que regulam essa publicidade para a criança? Exatamente. A gente tem Suécia, tem Dinamarca, tem Inglaterra, no Quebec, no Canadá também existe legislação, Luxemburgo, Portugal, todas elas têm algum tipo de restrição à publicidade, seja antes ou depois de programação infantil, seja para qualquer publicidade direcionada ao público menor de 12 anos. Às vezes, legislação que proíbe a publicidade dentro de escolas, que é uma prática que a gente tem visto aqui no Brasil se tornar cada vez mais comum, infelizmente, porque como as publicidades em televisão já estão mais visadas, inclusive, por PROCON, Ministério Público, então existe uma migração agora da tática, muita publicidade dentro de escola, o que já é proibido em alguns países também. Agora, secretária, a gente vê hoje as crianças preocupadas com lixo, é muito trabalhado isso nas escolas, o lixo, você vê crianças chamando a atenção dos pais, que jogam o lixo na rua, ou fecha a torneira para economizar água, tem uma série de coisas. Agora, ligar, elas terem a noção da ligação do consumo excessivo com dano ao meio ambiente, isso ainda não é muito trabalhado, né? Essa campanha visa trabalhar isso que vocês estão preparando? Você tem ideia, Lúcia, o Ministério lançou um plano nacional de ação em consumo sustentável em 2011, e fruto de um acordo que o Brasil assinou, chamado Processo de Marrakech Internacional, no âmbito das Nações Unidas, de trabalhar a questão do consumo. A Rio 92, ela lá no documento da Agenda 21, que é um documento muito famoso, virou referência no Brasil, ele tinha um capítulo sobre a questão do consumo sustentável, e falava da necessidade, principalmente, da gente reduzir consumo de água, de energia, mas não tratava propriamente do consumo, tal como nós vemos hoje, principalmente nas cidades. Eu acho que esse problema do consumo, ele explodiu na consciência planetária, posso dizer, mundial. Quando você derrubou o muro de Berlim, houve a incorporação de todo aquele mundo socialista ao mercado capitalista do consumo, ao mesmo tempo, o crescimento econômico fez com que as chamadas potências emergentes, que tem muita população, como China, a Índia e o Brasil, e uma parte da Ásia, também fosse incorporado ao mundo do consumo. Aí, o que se viu foi que, enquanto você conseguia, através de regulação, melhorar a produção da maior parte dos produtos, usando menos água, menos produto perigoso, menos isso, menos aquilo, a parte do consumo ninguém tinha trabalhado. E no Brasil ainda foi pior, porque nós não temos movimentos vigorosos de consumidores no Brasil. Por conta aí, né, da nossa história, da ditadura, da redemocratização que só veio nos anos 80, o movimento de defesa do consumidor, além de recente, ele tem um viés, que é criar uma cultura de direitos, muito adequada para um país que saiu da ditadura, mas ele trabalhou poucas obrigações da cidadania. Então, hoje mesmo, eu tive o prazer de ouvir o ministro Herman Benjamin, do Supremo Tribunal de Justiça, do STJ, onde ele dizendo isso, que não há nenhuma legislação que nós possamos hoje usar no Brasil para criar direitos antiambientais, porque isso é inconstitucional. Mas isso é um despertar muito recente. E nós ainda estamos com essa discussão muito elitizada. Ela está no âmbito dos institutos, como o Instituto Alana, o Instituto Acatu para o Consumo Consciente, como o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, como o Ministério do Meio Ambiente, com especialistas, há muitas controvérsias nesse campo, não há uma linha só, porque tem aqueles que combatem radicalmente o consumo e demonizam o consumo, tem aqueles que acham que você pode fazer escolhas inteligentes, tem aquele que diz que a gente tem que reduzir, acabou, senão nós vamos explodir com o planeta. Então, tem muitas vertentes ainda. E para quando você vai popularizar isso, que você vai traduzir isso para a população, nós, como o Ministério do Meio Ambiente, nós temos muita responsabilidade, porque nós estamos colocando o governo, a credibilidade do governo, o poder de convocação do governo em xeque. Então, por exemplo, você deve ter assistido, e a Gabriela também, a controvérsia em torno das sacolas plásticas. Em São Paulo, o questionamento. Exatamente. Muita gente fala assim... Agora, foi uma campanha que teve um apelo popular. O saco é um saco, né? Exatamente. O saco é um saco. Então, se criou uma coisa muito do jeito brasileiro, porque também já há uma avaliação de que o discurso politicamente correto, ele é chato. A juventude é transgressora, faz parte de se tornar adulto, você lidar com essa identidade, não ser aquela pessoa certinha, que nós mesmos, brasileiros e brasileiras, chamamos dos patricinhas, dos mauricinhos, que a gente meio faz uma coisa meio jocosa, quando é tudo muito arrumadinho, não é? Então, isso tem que entrar na cultura, tem que permear. E aí, na sacola plástica, o que eu queria dizer para você é o seguinte, muita gente fala assim para mim, mas tem tanto plástico no lixo, por que vocês foram implicar com a sacola, um item? Primeiro que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela obriga os fabricantes e os distribuidores hoje a fazer o que a gente chama da logística reversa de vários plásticos, que é assim, você acabou de consumir um iogurte, quem é o responsável por aquela embalagem do iogurte que você consumiu? Você acabou de usar um desenfentante, quem é que é responsável por aquela embalagem? Então, hoje, a lei, ela diz quem é, é o fabricante e é o distribuidor. Agora, no caso do consumo individual das pessoas, quem é que legisla? Quem é que diz que você pode ou não pode fazer coisas, inclusive dentro da sua casa? Eu posso até multar, porque você botou o lixo fora do horário, na porta, antes do caminhão passar, etc, etc. Agora, se eu estou usando saco plástico ou papel... E não só isso, se você está jogando remédio vencido no vaso sanitário, se você está jogando óleo na pia da cozinha, ninguém nem vê. Nós precisamos convencer as pessoas. No caso da sacola plástica, ela é um flagelo ambiental. Ela está associada a danos à paisagem. Então, você vê claramente, viajando de carro, aquelas sacolinhas que estão grudadas nos postes, nos fios, nas cercas. Elas são um flagelo para a paisagem. Elas matam os animais aquáticos. Comprovadamente, muitos animais aquáticos confundem a sacola com comida. Ela serve para amarrar o lixo flutuante, criando ilhas de lixo nos corpos d'água. Ela está associada às enchentes nas cidades grandes e não tem logística para tratar da sacola plástica. Por isso que não está na lei. Porque não existe tecnologia capaz de desamarrar cada sacola, lavar, limpar e usar em outra coisa. Então, se nós não estivermos dispostos, nem mesmo a pensar em abrir mão da sacola, do que é que nós estaremos dispostos a abrir mão? A publicidade não tem limites. Nunca diz não a seu filho. Estimular uma criança a consumir alimentos e bebidas não saudáveis é um crime. A obesidade infantil exige atenção. Pare, pense. Conheça o projeto Criança e Consumo. Instituto Alana. A publicidade bombardeia as crianças de várias formas a fim de seduzi-las a desejar todo tipo de produto. Isso induz ao materialismo, prejudica a sua educação e desgasta as relações entre pais e filhos. O estresse familiar exige atenção. Pare, pense. Conheça o projeto Criança e Consumo. Instituto Alana. Convencer uma criança de que ela precisa de produtos caros para ser aceita na sociedade é um crime. Isso gera revolta e conduz a delinquência. Ninguém deve depender de objetos de consumo para ser o que é. A questão da violência exige atenção. Pai, pense. Conheça o projeto Criança e Consumo. Instituto Alana. Estamos com várias perguntas de telespectadores. João Fernandes de Belo Horizonte, ele diz o seguinte. No meu tempo, as crianças brincavam nas ruas, construíam seus brinquedos, se preocupavam em cuidar do meio ambiente. Hoje, meus filhos só se preocupam em comprar. Como posso mudar a mentalidade de meus filhos? Eles têm 6 e 10 anos. Realmente não é uma tarefa fácil, né? Até porque as cidades deixaram de ser espaços onde as crianças podem brincar, né? Então, cada vez mais a gente tem preocupações com segurança, com trânsito caótico, com deixar a criança sozinha num espaço público. E a criança acaba confinada ou no apartamento, ou no shopping, ou na escola. São os espaços que a criança acaba percorrendo, né? Então, o que a gente indica sempre é que o pai procure oferecer alternativas que não estejam vinculadas ao consumo. Evitar de levar ao shopping. Se a criança já está com esse viés de compra o tempo todo, buscar levá-la para um parque, para uma praça. Tentar oferecer alternativas de atividades que não estejam vinculadas ao consumo. Sebastião da Rocha, de Brasília, diz que até os 5 anos de idade as crianças não entendem o valor do preço de presentes. Tanto faz um presente de R$ 2,00 quanto de R$ 200,00. É verdade? Vale a pena fazer uma festa exagerada para crianças que estão aniversariando de 1 ou 2 anos? Olha, eu não sou especialista em educação financeira, mas eu acho que tem uma questão muito importante nessa coisa do valor de R$ 2,00 ou R$ 200,00, que é o status que aquilo oferece para a criança. Então, a criança muitas vezes quer um objeto, ou quer um presente, quer um brinquedo, quer uma gloseima, porque sabe que aquilo vai fazer com que ela seja mais aceita, mais querida, ou com que ela se sinta mais querida entre os amiguinhos, ou mesmo perante a família. Então, muitas vezes não está vinculado ao preço, mas ao valor que aquilo, que a criança acredita que aquilo vai fazer com que ela tenha... Uma aceitação social, né? Obrigada ao valor também dos pais. Porque essa questão da identidade sendo valorizada por meio do status, ela está muito mais presente entre os adultos. E à medida que você percebe quanto mais a pessoa teve mobilidade na escala social, mais ela é zelosa desse novo status que ela conseguiu. Então, ela passa, como você disse, muitas famílias de classe média passaram a consumir mais. Eles querem consumir no patamar que eles veem, que a classe média consome na novela da TV, que os filmes mostram a casa das pessoas mais ricas, como é que elas se divertem. Você passa a desejar aquele lazer que é diferente do seu lazer anterior e etc. Então, os pais também influenciam muito as crianças. E eu acho que tem estudos que mostram claramente isso, que a festa de aniversário, muitas vezes, é uma coisa que satisfaz mais os pais que querem mostrar para a comunidade, ou que querem celebrar com a comunidade, a família, os amigos, aquela data de uma determinada forma do que a criança. Ah, então mais um ou dois anos que a criança ainda não pede isso. É, exatamente. A minha geração, por exemplo, fazia festa, era um bolinho em uma parte da escola, e aí a gente corria pelos corredores, se divertia dentro do prédio. Hoje, se não tiver uma super produção, muitas crianças ficam frustradas, porque tem essa comparação, né? Ah, meu amiguinho teve casa de festa. Festa tinha mais coisa que a do outro, tinha mais animador, tinha cara que pinta a unha. Mas também, eu acho que tem um apelo, a Gabriela tinha falado isso conosco, comentado, a questão da imaginação, né? Eu acho assim, nós somos seres criativos, nós inventamos coisas o tempo todo, nós inventamos o mundo e nos reinventamos o tempo todo. Então, como é que funciona a nossa imaginação numa sociedade cada vez mais aberta, como é hoje a internet, todo mundo sabe tudo o que a gente faz. As empresas, inclusive, fazem pesquisa, que a gente chama de etnográfica, elas colocam pessoas vivendo na sua casa para ver quais são os seus hábitos, saber como a sua família consome, né? Então, uma sociedade muito aberta. De outro lado, uma sociedade muito estimulada, né? Como é que a nossa imaginação funciona aí? Qual é a nossa fantasia? Por exemplo, essas festas que se faz com criança hoje, é uma tentativa de glamourização dessa imaginação coletiva. Tudo precisa de mais glamour, né? Você, era raro, não sei se vocês indo hoje a um shopping, era raro você ter, por exemplo, uma loja que tinha vestido de festa. Coisa mais rara, não é verdade? Você, às vezes, até precisava alugar um vestido. Hoje, tem dezenas de vestidos de festa, de princesas, Daiane, de isso, de aquilo, outro, que a pessoa vai usar uma vez só. Porque a nossa imaginação está capturada por um certo glamour, que não é só a indústria de produtos, propriamente dito, mas a indústria do entretenimento também criou para nós. Trabalhou a nossa imaginação nessa direção. Na área das novas tecnologias, então, isso não para, né? A gente tem que estar sempre correndo. Nossa imaginação está mais exigente. A Fátima Lopes, de Coro Mandel, Minas Gerais, diz o seguinte, a regulamentação da propaganda direcionada para o público infantil, ou melhor, a proibição dessa sedução publicitária, é defendida pelo governo federal e a adequação de horários infantis na programação de televisões privadas. Olha, não posso dizer que hoje nós temos uma posição de governo alinhada, porque nós temos o Ministério do Meio Ambiente, que se preocupa com a questão do consumo infantil na interface do consumo consciente do meio ambiente. Nós temos a área de direitos humanos e o Ministério da Justiça preocupada com a proteção da criança e do adolescente. Nós temos, por exemplo, o Ministério da Saúde, que está regulamentando os alimentos processados, fez acordo com a indústria para diminuir o sódio, por exemplo, e a gordura trans nos alimentos, porque isso leva a obesidade. Mas não existe ainda no âmbito do governo o que seria, por exemplo, um grupo de trabalho, uma comissão interministerial para dizer qual vai ser a nossa política, por exemplo, com a questão do consumo infantil. Isso não existe. O que existe hoje é uma consciência maior por parte do governo, que tem áreas aí que precisam ser reguladas, mas nós precisamos também daquilo que a gente chama do que a sociedade quer. Nós precisamos ouvir a sociedade, ouvir os especialistas, mas também ouvir a sociedade. E quando a gente fala de ouvir a sociedade, são os movimentos dos consumidores, são os coletivos de mães, são as escolas, o MEC precisa ser ouvido. Então, eu acho, eu diria para você que nós estamos num processo que pode levar a uma regulamentação, mas nós ainda não estamos maduros para fazer essa regulamentação. Tem uma posição fechada de governo. Acho que nesse sentido, o seminário da semana passada na Câmara dos Deputados foi super importante, porque deu a chance pela primeira vez das mães, como mães, um coletivo de mães, participar ao longo de todo o dia, em várias mesas de discussão. Porque isso era uma coisa que até então não acontecia, né? Então, se chamava para audiência pública os especialistas, os órgãos de governo, as indústrias e as mães, que são as principais afetadas por essa questão, não eram ouvidas. Então, acho que aos pouquinhos isso começa a mudar. Isso é um longo processo também, né? Rafael Bandeira, de Juiz de Fora Minas Gerais, ele diz o seguinte, que consequências podem acontecer com as crianças que sofrem esse constante bombardeio publicitário e que são frustradas pela impossibilidade do consumo, dado o baixo poder aquisitivo de suas famílias? É, a gente viu um pouquinho em algum dos vídeos da campanha Pare e Pense, a questão da erotização, a questão da obesidade, a questão do estresse familiar, né? Então, a coisa do fator amolação, a criança pede, 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 porque é estimulada a pedir e isso gera um constrangimento familiar, muitas vezes, quando a família não tem condição de comprar aquilo tudo. E tem as situações de violência, né? Então, a gente sabe que hoje uma grande parte dos internos da Fundação Casa, por exemplo, está lá por questões de acesso a consumo. Roubou porque queria um celular, porque queria um tênis, porque queria algum bem de consumo que não tinha condição de comprar e acabou cometendo algum ato ilícito. Bom, é registrar que Leá e José Leitão, telespectadores aqui de Brasília, ligaram para elogiar o programa e dizer que está muito bom. Bruno Oliveira, do Rio de Janeiro, pergunta por que o desejo de comprar alguma coisa pode tornar a criança agressiva? É, eu acho que vai nessa linha da violência, né? Então, a criança se frustra e eu acho que é super importante a gente entender que a frustração faz parte do desenvolvimento infantil, né? Muitos pais têm medo de dizer não para as crianças, porque, ah, meu Deus, não posso frustrá-lo, é importante nessa fase. Não, o não faz parte, é um ato de amor, né? Mas, muitas vezes, diante desse bombardeio, dessa coisa desproporcional que a publicidade vende para as crianças, desses desejos que são implantados nas crianças que não são naturais dela, e quando a criança, a família não tem condição de arcar com aquelas compras todas, a criança acaba se tornando agressiva e aí a gente tem várias consequências, seja do estresse familiar, seja da violência. Bom, e essa campanha secretária que o Ministério do Meio Ambiente está preparando junto com o Instituto Alana? Então, você sabe que nós tivemos, durante a Rio Mais 20, uma participação muito forte das crianças e dos jovens, que são, como a gente falou, a futura geração. Inclusive, as crianças escreveram várias cartas da terra, nós fazemos uma conferência junto com o MEC, Conferência Infanto-Juvenil, que é nacional, envolve sempre muitas escolas, da última, cerca de 35 mil escolas participaram. Então, o que a gente percebe é que as crianças hoje, essa é a visão do governo, de tratá-las também como atores sociais, reconhecer nelas a sua própria voz. Como disse a Gabriela muito bem, antes a gente conversava com os mediadores da criança, então os professores, os psicólogos, as pessoas que fazem atendimento, mas a gente não ouvia as crianças. Então, hoje, ouvir as crianças de um adolescente, em sociedades democráticas, em sociedades abertas, é uma prática. Elas têm voz, elas são capazes de expressar suas emoções, claro que elas não têm a visão crítica de um adulto, não têm uma experiência de um adulto, mas temos que ouvi-las. Então, foi assim, praticamente, legado da Rio Mais 20, uma atenção maior com a questão da juventude e com a questão das crianças. E ficou muito claro que nós não podemos destruir esse capital de esperança que as crianças têm. Eu não digo nem de inocência, porque a questão da inocência, para mim, ela é mais complexa. Mas eu acho que esse é capital de esperança. As crianças, elas são, se elas não são submetidas a frustrações que elas não entendem, se elas não são submetidas à violência, elas tendem a trazer para a sociedade uma energia totalmente positiva, uma agenda de esperança e cria cidadãos mais criativos e mais positivos. Então, há um nosso entendimento de que tem aí um bem-estar da sociedade que depende desse bem-estar que uma sociedade é capaz de promover com as crianças e não pode ser o consumo, esse canal de promoção do bem-estar. Então, nós queremos, com essa campanha, trazer valores para serem discutidos e compartilhados com a sociedade. Por exemplo, e vou passar a palavra para a Gabriela, o ser e o ter. Eu acho que ser e ter fazem parte hoje do bem-estar, mas não pode ter uma predominância excessiva do ter. Ou seja, os valores materialistas que vão valer mais do que os valores humanos e os direitos universais de seres humanos. E essa campanha vai trazer dicas também para os pais? A ideia é trazer dicas para os pais como essa, de como lidar com um filho que já tem esse anseio consumista e também de como oferecer alternativas, como buscar outras opções e trabalhar valores que não sejam materialistas. Então, a gente sabe que a infância é essa fase de formação de valores. É importante a gente aproveitar esse momento para trabalhar a questão do ser, de como é mais importante a gente ser do que ter nas crianças desde cedo, para que a gente não tenha que lidar lá na frente com problemas muito maiores. E está na cultura das crianças, Lúcia. Porque, eu não sei se você é mãe, mas quando você leva um filho para uma creche ou depois, quando ele vai para o jardim de infância, a primeira coisa que a professora fala é que eles trocam entre si os lanches. Não adianta você achar que botou uma bananinha ali que a criança vai comer, que ela troca a bananinha por um queijinho, por uma coisa. Eles trocam entre eles. Brinquedo é a mesma coisa, eles gostam sempre dos brinquedos que eles não têm familiaridade. Então, se eles levam o brinquedo deles, eles querem o do outro. Então, uma dica muito prática para os pais é eles discutirem entre si, coletivamente, qual o tipo de merenda que eles gostariam que as crianças comerem e tentarem... Fazerem lanches coletivos. Fazerem lanches que são muito assemelhados entre si para garantir que a criança vai ter uma nutrição adequada. Outra coisa é feira de trocas de brinquedo. Então, essa coisa de que o brinquedo é meu, não. Ser desapegado e deixar que as crianças troquem os brinquedos. Incentivar que os condomínios façam feiras de trocas na semana da criança. Porque, às vezes, você não precisa comprar. O prazer da criança é só trocar aquele brinquedo por um outro. Então, eu acho que são dicas muito concretas que a gente precisaria gastar nada e a gente estaria promovendo outro tipo de cultura com a criança. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Vou dar um minuto para cada um, para considerações livres. Eu queria convidar todos a visitar o nosso site, que é www.alana.org.br. A gente vai lançar no final do mês, Samira, uma iniciativa coletiva de mapeamento de feiras de trocas de brinquedos, justamente para a semana do Dia das Crianças, esse ano. Para que as pessoas localizem as feiras de troca mais próximas da sua casa e possam fazer disso um exercício cotidiano. Então, fica aí o meu convite para que as pessoas participem. www.alana.org.br. Exato. Secretária. Bom, eu convido o nosso público e a todos vocês para conhecerem melhor o plano de consumo sustentável do Ministério do Ambiente e participar muito ativamente das nossas campanhas. Nós lançamos a campanha de redução de sacolas plásticas. Nós agora vamos vir fortemente com essa campanha com as crianças e é sempre naquele objetivo, ouvir a população, transformar aquilo que é a aspiração da nossa população em política pública. O governo não quer virar o pai de todos, mas aquele capaz de interpretar o que a sociedade, o que ela está escolhendo e aí transformar isso no bem coletivo. Muito obrigada pela participação de vocês. Que agradeço. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a criança e o consumo. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Samira Crespo, secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Gabriela Vuolo, coordenadora de mobilização do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever este programa no Youtube, www.youtube.com.br E mandar sua sugestão para o nosso programa pelos endereços eletrônicos, cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter, www.twitter.com.br e pelo Facebook, www.facebook.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Legenda Adriana Zanotto